Vamos a palavra de Deus então, hoje nós estamos com um bom horário, eu quero ministrar Daniel capítulo 5, seria semana passada, mas não foi possível, eu dei só aqui uns tiros ao vento, mas hoje eu quero ministrar com calma esse texto, livro de Daniel capítulo 5, lições de vida do livro de Daniel, é uma série que estou ministrando durante já esse, se não me falha, o quinto ou sexto domingo sobre o assunto, Daniel 5 versículo primeiro em diante diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, só não tinha de folha né, pois o resto tudo tinha, verso 5 diz, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro, verso 12 diz, portanto se achou neste Daniel um espírito excelente, essência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chame-se pois agora Daniel e ele dará a interpretação, então Daniel foi introduzido na presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá? E aí ele diz que sim, então Daniel diz no verso 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe darei a saber a interpretação. Ó rei, o Deus altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam, tremiam e temiam diante dele, a quem queria matava e a quem queria dava vida e a quem queria engrandecia e a quem queria batia, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi entre os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Então, no verso 24 diz, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura, esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tecuel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene contou Deus o teu reino e o acabou, Tecuel, pesado foste na balança e foste achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestisse em Daniel de Púrpura e que lhe dessem uma cadeia no pescoço, colocasse uma cadeia no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, olha bem, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Eu tive que ler um pouco mais, porque eu não quero gastar muito tempo com a história, eu quero ir direto para a aplicação, porque eu acho que vai abençoar muito a sua vida. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Enche-nos do teu espírito e da verdade das escrituras. Em nome de Jesus você diz, amém, Senhor. Muito bem, eu dei um tema para essa mensagem de hoje, porque ela é um pouco interessante. Deus não quer trocar seu coração pela parede. O que está acontecendo aqui é uma cena que traz uma lição de vida. Talvez a razão do porquê eu li parte do histórico que Daniel fez para Belsazar. Daniel conta para Belsazar a história, porque era uma história que já estava no passado cerca de 40 anos. Então, a gente lê aqui, tem poucos capítulos, quer dizer, a situação de Nabucodonosor aconteceu no capítulo 4, aí no capítulo 5 já acontece essa cena, parece que foram dias. Não, tem 40 anos, quase 40 anos de distância do que Daniel está contando para Belsazar, e aquela cena que está acontecendo ali agora, quase 40 anos. Então, o que que Daniel faz? Daniel faz um histórico para ele, para ele entender por que que Deus está escrevendo na parede. A função de Daniel ali, era ensinar uma lição de vida para aquele rei, para mostrar para ele que quando Deus escreve algo na parede, é porque ele não conseguiu, mesmo com todas as tentativas, escrever aquilo no nosso coração. Ele falou através dos profetas, Isaías, o próprio Ezequiel, Jeremias e outros, falou várias vezes para Israel que o plano dele era que a sua lei estivesse escrita em seus corações. Em Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, que é um texto emblemático do Pentateuco, quando o povo está a ponto de entrar na terra prometida, de vez, definitivamente, o Senhor faz um histórico para o povo, dizendo, ó, lembrem disso, lembrem daquilo, porque também estava 40 anos no passado, que Deus havia aberto o mar vermelho, que o Senhor tinha dado para eles manar do céu, que eles tinham passado a pés enxutos no mar, que o Senhor tinha mandado coluna de fogo, de fumaça, que os inimigos haviam caído. Então, aquilo estava 40 anos no passado. Então, o que Moisés fez? Moisés fez um histórico. Falou, vocês lembram o que o Senhor fez? O Senhor fez isso, o Senhor derrubou a faraó, o Senhor consumiu com seus carros e seus cavaleiros, o Senhor abriu o mar, ele mandou 10 pragas, ele foi fazendo um histórico para o povo. Porque alguns que haviam nascido no deserto, eles não conheciam o Egito, eles não conheciam o faraó, eles não viram praga nenhuma, eles não viram mar vermelho nenhum abrir. Eles nasceram no deserto, já nasceram livres, não experimentaram escravidão. Então, o que Moisés está fazendo? Moisés está dando um histórico para eles, e aí no capítulo 28 de Deuteronômio, que foi escrito no décimo primeiro mês do ano quadragésimo. Ou seja, faltava um mês para completar os 40 anos, quando Deus então deu o livro de Deuteronômio. E no capítulo 28, Moisés, o Senhor diz através de Moisés, olha, se vocês fizerem o que está escrito na minha palavra e guardarem vossos corações o que diz a minha palavra, vocês serão benditos no campo, na cidade, vocês serão benditos ao entrar, ao sair, vocês serão benditos, será a tua maçadeira, o teu cesto, os teus animais, tudo será bendito. Mas se vocês se esquecerem de mim e fizerem o oposto do que eu estou dizendo, então vocês serão malditos na cidade, no campo, ao entrar, ao sair, será maldita a tua colheita, a tua maçadeira, o teu pão, o teu fruto. Daniel está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. E coincidentemente, também havia se passado 40 anos. E Daniel vem e vê aquela cena, aquele negócio na parede ali, ainda chamuscado, porque imagina um dedo aparecer sobrenaturalmente aqui, parte de uma mão, que a Bíblia não diz uma mão, diz parte da mão de um homem. Parte de uma mão aparecer aqui, de repente começar a... Nessa parede. E ficar o engraving aqui, ficar a marca encravada nesta parede, de que um dedo apareceu e escreveu algo aqui. Há quem diga até que quando o texto diz que os seus longos relaxaram, há quem diga que no hebraico sugere-se que ele tenha tido uma diarreia. Ele tenha sofrido... Foi tão violento o negócio que o rei fez ali mesmo onde ele estava. De tão escandaloso que foi, de tão apavorante que foi a situação. Não posso dizer que isso é absolutamente verdade, mas uma coisa eu sei, o texto diz que os joelhos batiam um no outro, diz que os lombos relaxaram e os joelhos batiam um no outro. Eu duvido que você já tenha passado um medo tão grande dos seus joelhos baterem palma. A gente passa por aperto, as situações acontecem e tal, a gente... Há realmente momentos difíceis na vida, mas o que o texto está descrevendo aqui é uma situação de absoluto pânico. O cara está lá naquela orgia, naquela loucura na sala do trono, fazendo o que dá vontade, se achando, vou mostrar daqui a pouco, se achando suprapoderoso, de repente, pum, aparece uma cena. E aquela mão, provavelmente em forma de fogo, e... E põe um registro na parede. Quatro, que na linguagem dos caldeia, eram quatro palavras, que traduzido, traduzido, não interpretado, traduzido, significa número, número, balança, peso. Quatro palavras. Número, número, balança, peso. Aí todo mundo olhava, o que é isso? O que quer dizer isso? Eu não sei, número, número, balança, peso, eu não tenho a menor ideia. Ninguém tinha noção do que aquilo significava. Não é que eles não conseguiam ler, eles não conseguiam entender o que significava. É isso. Aí o que acontece? Então vem algumas lições, que eu quero entrar nelas logo para você entender. Número um, cuidado com momentos em que nos sentimos poderosos. Olha o que diz o texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes. Não é que ele tinha mil grandes. Ele tinha tanta gente de serviço, generais, governadores, gente importante. Ele tinha tanto que ele teve que separar mil dentre esse grupo, que sei lá quantos eram. Mil. O texto diz, mil dos grandes. Quer dizer, não tinha um melhor momento para esse rei se sentir, ô cara, para se sentir poderoso. Não, agora eu posso. Você já viu minha conta bancária? Você já viu como é que eu moro bem? Você já viu que eu tenho minha casa, que eu tenho isso? Você já viu onde eu trabalho? Você já viu minha profissão? Você já viu não sei o que lá? Há momentos na vida, e aqui vai uma alerta de Deus, hein? Uma alerta de Deus. Cuidado com momentos em que nos sentimos poderosos. Quando tudo parece que vai bem, quando tudo dá certo, quando, sei lá, a profissão emplacou, o trabalho deu, é, agora o dinheiro está entrando, agora não sei o que, agora isso, agora aquilo. E as coisas começam a emplacar. E aí muita gente, não é todo mundo, graças a Deus, mas muita gente se transforma num mau sentido em momentos em que estão bem, estão se sentindo ricos, ou prósperos, ou poderosos, ou conquistadores, ou bem-sucedidos, etc. Eu não tenho dúvida que, se não todos aqui, a boa parte, a maioria aqui já viu gente que era um tipo de pessoa e que de repente prosperam, crescem, ou seja lá o que for, ganham uma função qualquer de projeção e de repente muda radicalmente, aquela pessoa muda. Ah, claro que há um tipo de mudança necessária à medida que você vai mudando de nível. Há um tipo de mudança que é necessário. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Se você é soldado raso, aquilo requer um comportamento. De repente você vira sargento, requer um outro comportamento. De repente você é general, requer um outro comportamento. Isso aí é até uma coisa muito lógica. Claro, não estou falando disso. Estou falando de pessoas que, quando elas alcançam um certo padrão, elas mudam radicalmente enquanto caráter. Elas mudam enquanto essência. É isso. A essência não pode mudar. Você pode mudar comportamentos para se adequar ao novo nível. Claro, mas a essência não pode mudar. Porque é a sua essência que vai fazer com que Deus projete o próximo nível. O que eu acabei de descrever aqui agora. Olha bem, quando nós começamos a igreja três anos, quatro anos atrás, em agosto de 2017. Agosto de 2017. Nós, quando eu digo começamos, porque a igreja nos foi passada, havia sofrido uma divisão. E eu peguei o grupo com doze pessoas. Doze pessoas. E era uma coisa... Eu já contei aqui, o pessoal mais antigo aqui sabe, eu já contei. Tinha dia que a gente fazia o culto e eu queria sair correndo e ir embora para outro lugar. Porque as pessoas estavam tão desanimadas, tão tristes, tão feridas. Não por culpa delas, mas por coisas que haviam acontecido anteriormente. Que tinha dia que terminava o culto, eu falava para as andas, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Vambora para, sei lá, para a gente ter vontade de ir para o Texas, né? Vambora para Houston, Texas. E Deus... Na, na, ni, na, na. Quem determina o seu destino, o seu futuro é Deus. Se você der ouvidos, ele vai determinar o que você deve fazer ou não. Ele não vai... Ele não abre mão de você, amém? De ter o controle da sua vida, se você deixar. Se você deixar. Mas aí eu lembro direitinho, quando nós começamos o departamento de dimensões, com 60 dólares. Nós tínhamos uma entrada semanal na igreja, mais ou menos, em torno... Entre 600 a 900 dólares, transitava, mais ou menos. E com isso eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar uma série de coisas. Eu, eu não, praticamente não recebia absolutamente nada da igreja. Eu trabalhava, trabalhava para me bancar até onde eu era necessário, para poder sobrar um tempo para eu poder manter a igreja caminhando. Eu morava em Píbari. Eu trabalhava lá em Píbari. E vinha para cá, eu estava aqui nos cultos, estava aqui na oração. Normal. E Deus falando comigo, continua, continua, não desista, não pare, não pare, não desista. Deus falando. E tinha hora que me dava um pânico, me dava uma coisa, eu falava, mas não é possível, meu Deus. E Deus falava, não pare, não pare, continue, continue, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Eu lembro claramente, eu já contei isso aqui para os mais antigos, lembro. Eu lembro claramente lá em Ashland. Eu estava de noite na igreja, com as luzes todas apagadas. Quando a gente usava o templo americano, tocando uma música, eu orando a Deus. E eu falando com Deus assim, senhor, eu não estou entendendo, por que o senhor não fala comigo? O que está acontecendo? É alguma coisa errada? O senhor quer que eu mude de direção? O senhor quer... Porque para mim a coisa não estava avançando. Nunca esqueço isso, não nas duas da manhã mais ou menos, a igreja toda apagada, o som tocando e eu ali orando a Deus. De repente eu ouvi uma voz. Eu não sei realmente se o som foi ambiente, eu não sei, eu não consigo descrever isso. Eu não sei, por exemplo, se tivesse alguém lá, você teria ouvido também. Eu não sei. Eu sei que eu ouvi uma voz clara, forte, robusta. Eu orando, orando e veio uma voz e falou assim, Eu tenho um plano. Aí eu parei assim, eu parei de repente assim de orar. Eu até, para vocês terem uma ideia, eu achei que tinha alguém lá que estava fazendo alguma pegadinha, alguma coisa. Eu parei, olhei, tudo escuro assim. Sabe quando acontece aquela coisa no escuro que você toma um susto assim, que dá aquele gelo assim, que você não sabe exatamente o que é? Me deu aquele gelo, eu parei assim, parei, olhei, os joelhos quase bateram palmas. O som ficava lá na galeria, na parte de cima, assim. Eu olhei assim para o som e falei, gente, será que Deus falou comigo aqui agora? Eu fiquei pensando, será que foi Deus que falou comigo aqui agora? Não tinha ninguém na igreja, o som não fala sozinho. Só pode ter sido Deus. Uma voz falou comigo, eu tenho um plano. Aquilo caiu uma paz no meu coração. E Deus é tão maravilhoso. Aí eu lembro disso aqui, lá no começo, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, nós começamos missões com 60 dólares. O Senhor ama missões, não ama? Eu orando, né? O Senhor ama missões. Nós começamos missões com 60 dólares. O Senhor conhece o meu coração. Eu quero investir muito mais. Mas eu preciso que o Senhor aumente a nossa medida. Se o Senhor aumentar a nossa medida, a nossa medida de missões também aumentará. E fiz essa oração a Deus. Pouco tempo depois, eu não vou saber aqui das datas, mas pouco tempo depois, de repente, aquilo começou a crescer, aumentar, 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 até chegar nos relatórios que nós temos hoje. Quando você... A Bíblia diz algo interessante. Que quando nós nos sentimos fracos, é que nós somos fortes. Há uma explicação racional para isso? Não. Há uma explicação lógica para isso? Não. Mas há uma explicação espiritual. E a explicação espiritual é a seguinte. Quando você se sente fraco, você é mais dependente de Deus. Não. Você depende dele. Você vai buscá-lo mais. Você não está tão cheio de si para tomar decisões. Quando você está se achando forte, poderoso, bem sucedido e tal. Você vai lembrar de Deus na hora de tomar uma decisão? Vai coisa nenhuma. Vai nada. Com as devidas exceções, lógico. Mas, normalmente, não, não vai não, senhor. Mas aí vem aquele sentimento de incapacidade, de fraqueza, de... Aí a gente fica sempre redicente, né? Antes de tomar a decisão, pera um pouquinho. Senhor, é o seguinte, o que o senhor acha? Senhor, olha, eu estou colocando nas tuas mãos. Ah, pastor, eu fiz, mas eu não ouvi nada. Eu não ouvi voz nenhuma. Você não precisa ouvir voz. Você só precisa crer. Ele é todo poderoso. Tem alguém aqui hoje, nessa manhã? Deus é todo poderoso. Quando você ora e você põe na mão dele, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Você está rendendo a ele o seu livre-arbítrio. Isso aqui é coisa melhor do que essa. Quando você ora e diz, Senhor, olha aqui, estou colocando nas tuas mãos. Olha, eu não sei exatamente o que fazer. Eu estou indo lá, mas, Senhor, olha, se não for da tua vontade, bloqueia isso. Não permita que o senhor avance. Porque eu não quero te entristecer. Eu não quero dar um passo que não te agrade. Ore antes. Você provavelmente não vai ouvir uma voz. Provavelmente não. Porque não é o método primário de Deus falar. Eu estou com 57 anos de idade. Estou no ministério desde 1985. Desde 1980, na verdade. Foi quando eu fui ordenado a evangelista. Em 1985, eu fui ordenado a pastor. Eu ouvi voz, voz, duas vezes. Uma voz que falou. Uma vez no monte, lá em Vila Velha, eu estava com o meu pastor orando. Eu ouvi uma voz. E eu ouvi essa voz lá em Ashland. Uma voz que eu ouvi, não sei se foi ambiente, se não foi. Eu não sei como. Eu sei que é uma voz. Eu ouvi uma voz. Em 57 anos. Pode ser que eu vou viver em, sei lá, mais uns 80, mais ou menos. E pode ser que nunca mais aconteça. É possível. Porque não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é ser Deus. A prioridade de Deus não é dizer para você que ele é Deus. A prioridade de Deus é ser Deus. É exercer a função de Deus na sua vida. E isso só acontece quando você rende a ele. Aumenta ali um pouquinho o aquecedor, que eu estou vendo. Daqui a pouco a Dani está debaixo da cadeira, a Cida está. Aumenta ali um pouquinho, pelo menos um grauzinho ali, que eu acho que o pessoal está com frio. Não põe demais, não, tá? Senão a gente depois não aguenta também. É para poder liberar esse pessoal aí, né? Vocês preferem o ar-condicionado. Cuidado com o momento em que nos sentimos poderosos demais. Verso 1. Ah, chama aqui os mil, os grandes. Número 2, escute isto. Há coisas que não devem ser provadas jamais. Elas trazem uma sucessão de misérias. Isso aqui, talvez seja um pouco chato falar sobre isso aqui, mas essa madrugada, Deus falou comigo tão fortemente nisso aqui. Olha só, verso 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor usou e tal. Eu vou falar disso aqui depois. O problema aqui não é o vinho em si. O problema aqui é o que esse vinho era e representava. O texto diz, Quando ele provou isto, ele fez aquilo. A coisa estava indo até bem para a realidade dele. Uma realidade pagã. Mas aí ele resolve provar algo. E aí ele agora, porque provou aquilo, ele resolve fazer uma loucura. Porque depois que ele provou do vinho, o que aconteceu? Ele teve uma ideia esdrúxula. Falou, cadê as coisas que o meu, que na verdade era avô, né? O texto diz pai, porque a cultura da época usava pai para o cabeça daquela linhagem. Pega lá os utensílios que o meu avô trouxe de Jerusalém. Ele teve uma ideia esdrúxula. Resolveu desafiar Deus. Escuta bem o que eu vou dizer para você. O ímpio, por ser ímpio, ele não desafia Deus. Só por ser ímpio. A impiedade é uma condição que foi imposta pela queda do homem. Muitos ímpios nasceram, morreram, viveram até uma vida razoável, boa. Se não se converteram, provavelmente foram para o inferno, porque a gente sabe que salvação é só em Cristo Jesus. Mas daí é diferente do indivíduo, o indivíduo se levantar num dado momento da sua vida e desafiar o Deus Criador. Desafiar o Deus Todo-Poderoso. O que o cara fez? Havendo Belsazar provado do vinho. Há coisas, vou dizer para você isso aqui, eu vou ser breve porque eu não quero constranger ninguém. Há coisas que não devem ser provadas jamais. E eu posso citar duas coisas, duas coisas pelo menos, que eu considero importantes. Uma talvez não tenha absolutamente a ver com ninguém aqui. A segunda também eu espero que não, mas caso tenha, talvez hoje possa ser uma intervenção de Deus para abençoar um ou outro aqui, quem sabe. A primeira coisa é droga. Qualquer tipo de droga. A pessoa prova de uma droga, por curiosidade, que inclusive o que acontece hoje com os nossos filhos, os meus já estão crescidos, graças a Deus, mas o que a gente fazia sempre com os nossos filhos quando eles estavam na escola? Sempre. Quando eu digo sempre, era sempre. Sempre. Chamava, sentava, falava. Alguém ofereceu droga para vocês na escola? Alguém isso, alguém aquilo? E como a gente criou eles em um ambiente sempre de conversa, eles sempre falavam, me ofereceram lá, pediram para eu provar maconha, pediram para não sei o quê, me ofereceram uma balinha com não sei o quê, disseram que relaxa, não sei o quê. A gente sempre conversava. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Curiosidade é uma coisa normal do ser humano. Mas você precisa entender como que a curiosidade pode ser um benefício para você ou um malefício para você. Há coisas que não devem ser provadas jamais. Jamais. Nós temos adolescente aqui? Não, só o... Tem dois adolescentes. Escute isso aqui. Três adolescentes. Há coisas que não devem ser provadas jamais. Porque quando você prova certas coisas, aquilo gera um vínculo em você com o que está por detrás daquilo. O ser humano é um ser espiritual. As nossas alianças têm conotações espirituais. Todas as nossas alianças têm conotações espirituais. Então, quando nós fazemos certas alianças, guess what? Quando você prova certas coisas, você dá certos passos na vida, você está fazendo algumas alianças veladas por detrás daquilo que você não sabe, não tem nem consciência. É o caso da prática do sexo antes do casamento. Nós vivemos hoje numa geração liberal, né? Uma geração liberal. Dizer hoje que é virgem lá fora é motivo de chacota. É uma geração liberal demais. Mas por que a Bíblia orienta a esperar o casamento? Porque relação sexual gera vínculo, gera pacto, gera aliança. Não é apenas uma troca de fluidos corporais, não. Há coisas acontecendo por detrás daquilo também. E quando aquilo acontece na santidade do casamento, na bênção do casamento, há proteção. Fora disso, não. Então, a primeira coisa são drogas. Coisas que quando as pessoas provam, elas fazem coisas estúpidas depois. Atendi há pouco tempo atrás uma menina. Uma menina. De uma família até temente a Deus. E essa menina... Inclusive, eu vou falar disso aqui... Aqui, obrigado. Eu vou falar disso aqui um pouco mais detalhado à frente, mas só para você entender essa história. Essa menina, ela foi numa festa com os amigos, chegou lá, aquele monte de amigo, um monte de amiguinho e tal, não sei o que lá e tal, e de repente apareceu lá um cigarrinho de maconha. Ah, você nunca provou, não é possível. Nunca, nunca. Não, eu não... A minha formação é outra. Ah, não sei o quê, que é isso, não sei o quê. E foram, 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 foram. Uma hora, duas horas, aquilo foi, 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 foi. Até que não teve jeito. Constrangeram a menina e ela resolveu, então, dar uma tragada no cigarro de maconha. A reação da natureza humana a certas drogas, as reações são diferenciadas, porque a natureza do indivíduo, das pessoas, é diferenciada. Nós somos uma composição genética de altíssima complexidade. Que os maiores cientistas geneticistas do mundo ainda não conseguem entender. Então, coloca uma substância no corpo daquela pessoa, o que que acontece? Vai, vai causar certas coisas ali que, 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 sabe, aquela pessoa não tem controle. Conclusão, aquela menina deu uma tragada no cigarro de maconha pela primeira vez. E aí, quando deu aquela tragada, aquela menina enlouqueceu, ficou enlouquecida. Uma menina que nunca na vida tinha passado por algo daquela natureza, enlouqueceu e desesperou e queria pular da janela, e que não sei o que, e papapá, e aquela coisa desesperadora e tal. Aí, corre e liga para a mãe. Aí, liga para a mãe, a mãe apavora, a mãe nunca na vida vai imaginar que a filha vai fazer um negócio daquele. Aí, liga para a mãe, a mãe desesperada corre e vai buscar a menina, aquela coisa, a menina desesperada, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, o que eu estou mostrando para você é que, lembra daquele texto que eu cito sempre, sempre, sempre. Quem romper uma cerca, uma cobra o morderá. As cercas existem por alguma razão, gente. Há uma razão para existir uma cerca em algum lugar. Ou seja, a cerca aqui representa limite. Romper limites dá problema. Os limites existem para o nosso próprio bem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, havendo Belsazar provado do vinho, aí vem uma ideia estúpida na cabeça do cara. Ah, traz as coisas lá do Deus de Israel, lá do templo, que vão beber naquilo. Até aí, estava tudo indo bem, obrigado. Foi a realidade dele, pelo menos. Aí ele resolve, não, vai lá buscar as coisas do Deus de Israel. Aí vão e trazem todas as coisas santas e sagradas. Coisas que os judeus nunca tinham visto na vida, que era só para os sacerdotes. Ficavam trancadas dentro do templo, coisas consagradas a Deus apenas. O maluco manda buscar. Ah, meu filho, não deu outro. Quando o cara deu a primeira golada no copo lá, sagrado, sagrado dos sacerdotes, aparece a mão lá de fogo e começa a escrever na parede. E aí todo mundo, ah, desespera, aquela correria, o rei começa a bater palma com os joelhos, aquele apavoramento, aquela situação, porque fez besteira, provou do que não deveria. Havendo Belsazar provado. A segunda coisa que eu diria é pornografia. Está provado que pornografia vicia mais do que cocaína. E isso não é, escute bem o que eu vou falar, isso não é um achômetro. Ah, acharam alguém de... Não, isso é pesquisa testada e aprovada. Pornografia vicia mais do que cocaína. Porque a pornografia, ela atinge diretamente o centro do prazer no cérebro. Diretamente. Pim, vai lá no centro do prazer. Deus criou. Deus criou. O centro do prazer não é um problema para o ser humano. Não, isso é uma bênção. Deus criou isso. Mas quando aquilo é estimulado da forma errada, na hora errada ou com os instrumentos errados, guess what? Aquilo vira vício. E eu conheci, eu tive um amigo, já está com o senhor, creio e espero que tenha morrido em paz, bem com Deus. Mas eu conheci um amigo, um pastor amigo meu, e um homem de Deus, tá? Não se iludam. Há homens de Deus e mulheres de Deus por aí, viciados em coisas que não prestam. E isso não fazem deles menos homens de Deus ou menos mulheres de Deus. Isso faz deles homens de Deus viciados. Nisso ou naquilo. E aí o que que acontece? É a história do One Click Away, né? Aquele, como é que é o nome dele, meu Deus? O, o... Eu vou lembrar depois o nome dele. Um pastor batista, que ele diz o seguinte, Pornografia é tão fácil porque está a um clique de distância. É um clique, gente. E é o que o texto está dizendo aqui. Havendo Belsazar provado, aí vem a ideia estúpida. De fazer sei lá o que, de... Sabe, começam a vir ideias estúpidas. Porque o indivíduo provou de algo que ele não deveria ter provado. Não deveria. Deus colocou limites. Há uma razão pra isso. Pra Deus ter colocado certos limites. Quem está me entendendo? E aí, no caso da pornografia, o caso desse pastor amigo meu, não vou falar o nome dele por respeito, acho que ele já partiu pro senhor, já morreu. Mas ele era um pastor amigo meu na cidade de Colatina. E nós criamos uma amizade tão grande. A gente orava junto muitas vezes. E ele era diabético. Eu acho que ele morreu até de diabetes. Mas ele... E por causa dessa amizade, nós passamos muito tempo orando. A gente orava muito junto. Quando não estava comigo o pastor Josué, que é esse meu companheiro, que foi meu co-pastor lá em Colatina, estava comigo esse irmão. E um dia, então, ele abriu o coração pra mim. Ele falou, rapaz, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu falei, meu irmão, eu estou aqui. Se eu puder ajudar, se for alguma coisa que eu possa ajudar. Eu já tive vontade de pedir outras ajudas, mas é difícil confiar nas pessoas e tal. Aí eu fiz um pacto com ele. Eu falei, olha, se você quiser me ajudar, quiser compartilhar, eu prometo pra você que eu jamais citarei o seu nome vinculado ao seu testemunho. Por isso que eu não tenho coragem de citar o nome da pessoa. E ele, então, falou comigo, rapaz, eu sou casado, bem casado, eu sou feliz com a minha esposa, mas eu fiz uma besteira um tempo atrás. Eu resolvi entrar num site pornográfico. E aquilo virou um vício, um vício, um vício, um vício, um vício. Eu luto contra aquilo, eu luto contra aquilo, mas não tem jeito, não tem jeito. Eu acabo parando lá de novo. E daqui a pouco eu estou lá de novo. E aí eu vou pregar, a minha consciência me acusa, e o meu coração me acusa. E ele foi falando, foi falando, foi falando. Me veio uma coisa dentro de mim, um choro, uma coisa. Me dá até agora isso quando eu conto. Eu olhando aquilo. Por quê? Porque o meu pastor, que foi um homem santo, um homem de Deus, um homem santo, louva a Deus todo dia por eu ter crescido naquele ministério. Um homem de Deus esclarecido, um homem de oração, me ensinou a orar. Foi ele que me ensinou ir para os montes. Foi ele que me ensinou a amar a Bíblia, querer entender a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar. Foi ele, tudo ele. E ele sempre dizia para mim, ele sempre dizia para mim, você quer permanecer santo? Você quer manter a sua unção? Você quer proteger o seu ministério e manter a sua unção? Nunca se envolva com pornografia. Ele sempre dizia isso para mim. Quando eu digo para mim, era o grupo de discipulado que ele tinha na época, que hoje são todos pastores. Todos. Eu posso citar vários aqui. Tem eu, o pastor Jefferson, tem o pastor João Neto, pastor Manoel Abdias, que eu estava, inclusive, ouvindo pregar ontem, pastor Manoel Abdias, pastor meu cunhado, pastor Josemar Moraes, casado com a minha irmã, pastor Josemar Moraes, pastor José Augusto, casado com uma amiga também, nossa amiga da Zanda. Todo, pastor João Tagarro, pastor Altami, todos são pastores hoje. Todos frutos daquele ministério, daquele homem de Deus. Ele sempre dizia a mesma coisa. Sempre dizia a mesma coisa. Ele dizia, pornografia vai destruir a sua unção. Pornografia vai destruir... Não vai destruir o seu chamado, mas vai destruir a sua unção. Acaba com a sua unção. Destrói a sua unção. Então, nunca se envolva com isso. E quando aquele irmão estava contando aquilo para mim, me veio uma coisa de mim, um choro dentro de mim, me veio um quebrantamento de mim, de ver aquele irmão, porque era um irmão meu, era um... Ao invés de eu olhar para ele e falar, rapaz, você, que vergonha. Toma vergonha. Ao invés de vir esse tipo de coisa, que é a tendência do ser humano, essa miserenta, falsa santidade, que a gente carrega conosco, esse espírito estranho que está em nós, que camufla o nosso próprio pecado para poder dizer que o outro não presta. Mas eu vou mudar de assunto, né? Pastor, que mensagem doida é essa, pastor? Exatamente. Essa madrugada o senhor estava falando comigo sobre essas coisas. E aí eu fui, abracei ele, dei um abraço nele, e ele chorando, gente, chorando como se fosse o seu menino que não te abraça chorando. Eu abracei ele e começou a chorar, a chorar, a chorar. Ele falava comigo assim, pastor, será que eu vou para o inferno? Será que depois de cuidar de tanta gente, será que eu vou para o inferno? Eu falei, não, meu irmão, você não vai para o inferno, sabe por quê? Porque você vai ser liberto disso. Você vai ser liberto. Você não vai para o inferno. Nós vamos orar a Deus. E aí, enfim, eu não vou entrar em algumas questões aqui, porque senão o assunto não tem fim. Há coisas na vida, como algumas que eu citei aqui, que a solução para aquilo é accountability. Prestação de contas. Há coisas na vida que você só se liberta se você tiver alguém para prestar contas. Por isso que o famigerado capiroto sanguinolento inventou essa mentira de que meu negócio é com Deus, não é com o homem. Isso é uma mentira diabólica, porque se você não tiver ninguém para prestar contas, você nunca vai se libertar de certas coisas. Há coisas do nosso caráter que só são resolvidas com confronto. Deus tem que nos confrontar naquilo. E Deus faz isso usando outras pessoas. Pessoas que já andaram aquele caminho que nós ainda estamos tentando andar. Pessoas que já avançaram em caminhos que nós estamos tentando avançar. Pessoas que já passaram por aquele trecho. E Deus usa essas pessoas para nos confrontar. Quando eu digo confrontar, é num bom sentido. Quem está me entendendo, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Havendo Belsazar provado. E aí, então, qual é o segredo? Não prove. Não prove. Assim como esse pastor costuma dizer que pornography is one click away, eu também te digo, a não pornografia ou a ausência da pornografia também está um click away. É assim. É porque eu já apaguei, mas eu posso mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu apaguei. Eu acho que eu apaguei. Deixa eu ver aqui. Bloqueei com certeza, mas não lembro se eu apaguei. Se eu não apaguei, eu vou abrir para vocês um particular aqui. O meu Facebook é uma conta aberta. Tanto que nem sou eu que tomo conta. Aliás, o Facebook e o Instagram não sou eu que tomo conta dos detalhes diariamente. Tem duas pessoas que me ajudam, que respondem perguntas, que atendem as pessoas e tal. Eu não tenho tempo de ficar atendendo todo mundo. Nas três contas, já está cerca de 50 mil pessoas. Então, se eu for fazer, ficar atendendo todo mundo. E o tanto de sonho que as pessoas mandam escrito, áudio para interpretar. Pastor, interpreta esse sonho para mim e tal. eu tenho que pedir conta da igreja e ficar só interpretando sonho pela internet. Não dá. Mas, enfim, apaguei. Eu estou em casa. Olha bem, o diabo sabe exatamente. Estava em casa, eu gosto de estudar à noite, às vezes a Zandra vai deitar, ela deita mais cedo e eu vou estudar, vou pesquisar uma coisa, vou ler, às vezes preparar a mensagem. E eu estou ali sentado no meu sofazinho, e tal, 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 de repente, e pintou o meu telefone. Eu fui abrir, tinha uma mensagem, um pedido de amizade. Junto com um pedido de amizade, tinha uma mensagem no privado. E a mensagem no privado dizia da seguinte forma, ei, bonitão, ei, lindão, uma coisa assim, bonitão, ei, bonitão, tudo bem? Digamos que eu esteja exagerando um pouquinho. Menos, menos. Um negócio assim, ei, bonitão, uma coisa assim, aí eu respondi, bonitão? Aí a pessoa respondeu, ah, desculpa, é o meu jeito de falar. Eu falei, quantos anos você tem, minha filha? Um rostinho de menina, quantos anos você tem? A pessoa não respondeu, eu falei assim, pela sua, se você é realmente quem está na foto, você deve ter uns 20 anos, 18, 20 anos. Eu falei, eu tenho 57, sou pastor, casado, bem casado. Eu falei, minha filha, não faça isso. Quando eu fui escrever o próximo, eu já estava bloqueado. Eu fui escrever a próxima mensagem, eu já estava bloqueado. Ou seja, escute bem o que eu vou te falar, essas coisas estão unclick away. unclick away. E outra regra que eu tenho pessoal, já que a minha conta é aberta, eu sou uma pessoa pública, já que a conta está aberta, então, as pessoas clicam, aquele follow, né, clica e entra e vão seguindo a minha conta. Mas toda vez que eu entro lá, eu vejo alguém mostrando que não deve, com uma roupa imprópria, eu vou lá e deleto da minha rede de seguidores. Não quero esse tipo de gente. eu não quero. É uma proteção para mim mesmo? É, mas é uma questão até de regra, de princípio. E aí eu vou deletando, vou apagando, vou apagando, vou apagando. Então, tem semana que entra, sei lá, 500, 600 pessoas, mas na semana seguinte, eu apago 250, deleto 250. Você está entendendo? Olhem para mim aqui. a nossa geração de hoje é uma geração que nós precisamos ser os mais radicais de todas as gerações. Ou você é radical num bom sentido, tá, gente? Não é aquele radical religioso, chato e enjoado, não. É radical num bom sentido, é radical na sua fé, na sua convicção em Deus, de não negociar princípios divinos, não permitir que o diabo te leve no bico com essas propostas nojentas que não fazem o menor sentido para a gente. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, mas vocês foram libertos, vocês foram tirados do mundo, para que vocês vão viver agora para essas coisas? quem está me entendendo? Terceiro lugar, muito cuidado ao analisar... Olha isso, gente. O Espírito Santo me falou uma coisa essa madrugada tão violenta. Tão violenta. Muito cuidado ao analisar por que Deus permite certas coisas com certas pessoas. olha aqui o raciocínio de Belsazar. Olha bem, havendo ele provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém. Qual era o raciocínio do cara? A vovô foi lá e buscou, por que eu não posso usar também? Ah, traz lá aquelas coisas que o vovô buscou lá no templo de Jerusalém. escute isto, hein? Escute isto, porque eu não sei se vai causar em você o efeito que causou em mim. Escute bem. A gente olha para a história das pessoas. Eu estive na igreja do... Eu vou citar o nome daqui em respeito. Eu estive na igreja do Jimmy Swaggart duas vezes. Cheguei na igreja do Jimmy Swaggart a primeira vez, a primeira vez, e fiquei impactado com o que eu vi lá. Ele já é idoso, ele deve estar com quase 90 nessas alturas, sei lá. Mas a primeira vez que eu estive lá foi uns 15 anos atrás, ele estava com, sei lá, 70 e pouco para 80 anos. Cheguei lá numa igreja lotada de gente, aquela unção de Deus. Quando ele canta, parece que a carne vai soltar do osso da gente. É um negócio impressionante. Ele canta muito bem, um adorador. E eu entrei na igreja, aquele culto maravilhoso, participei do culto. Porque eu fui com uma expectativa, não sei quantos aqui conhecem a história de Jimmy Swaggart, mas Jimmy Swaggart foi protagonista dos dois maiores escândalos sexuais da história da igreja, desde que eu me entendo por gente. Os dois maiores escândalos sexuais que eu conheço em 57 anos de idade vieram de Jimmy Swaggart. Eu fui na igreja do cara, ouvi ele desde o Brasil, fica aquela curiosidade, eu quero conhecer o Jimmy Swaggart, a igreja do Jimmy Swaggart. Fui lá na igreja dele, em Baton Rouge, na Louisiana. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara, eu falei, meu Deus, aquela igreja lotada, aquele culto poderoso, ungido, ele cantando, aquela unção de Deus, aquela coisa. Eu fiquei confuso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que... Eu fiquei ali sem entender muito bem o que era aquilo. Eu não tinha certas compreensões que eu tenho hoje. Passaram-se uns 10 anos, mais ou menos, uns 10 anos, 12, 13 anos. Eu voltei na igreja do Jimmy Swaggart. Está lá o Jimmy Swaggart, 10 anos mais velhinho, sei lá, 12 anos mais velhinho, cabeça branquinha, daquele que já anda assim, já com, sabe, com coisa assim de velhinho, jeito de velhinho assim, já com a mãozinha tremendo, sabe? Velhice. Não, você está bem. Você está bem demais. Quando eu chego lá, aquele culto abençoado, a igreja adorando a Deus, aquela coisa, ele velhinho cantando, ele toca piano, ele é pianista, muito bom pianista, tocando, cantando, adorando a Deus. E eu fiquei naquilo ali, eu falei, glória a Deus, amém que esse homem está bem. Louvei a Deus, mas assim, tipo assim, como que isso é possível? Como que alguém passa por duas cenas daquela, escândalo mundial, ele tinha programa em 190 nações, incluindo no Brasil. De repente, pá, explode aquele escândalo absurdo, e para quem não sabe dos detalhes, envolvia prostitutas, né? Um escandalaço. Ok, está lá o Jim Swaggart pregando, ministrando, ganhando almas, sendo usado por Deus, etc. Muito tempo depois, que o Senhor me permitiu entender certas coisas, eu cheguei a essa conclusão que eu estou falando para vocês aqui agora. Por que que a Bíblia diz para nós não julgarmos para não sermos julgados? Porque, número um, nós não sabemos, muito cuidado ao analisar, por que Deus permite certas coisas com certas pessoas. Há algo que Deus sabe, que ninguém sabe, e que faz a grande diferença na vida de qualquer pessoa. escute bem, eu vou repetir devagar, há algo que Deus sabe, a meu respeito e a seu respeito, que ninguém mais sabe, e que faz a grande diferença na história geral da humanidade. Chama-se intenção do coração. Intenção do coração. Por que que Deus não executou Nabucodonosor? Quando entrou no templo e pegou as coisas. por que que ele executou Belsasar, quando Belsasar botou a mão no copo? Belsasar mal botou a mão no copo, Deus falou, vou te matar, miserável. Você vai morrer hoje. Entra Darío com o seu exército para dentro do palácio e mata Belsasar à espada. Na mesma noite. Nabucodonosor foi lá, entrou no templo, pegou tudo, empacotou, levou para a Babilônia. Ficou 40 anos no trono e morreu salvo. Há algo que ninguém sabe, só Deus sabe, chama-se intenção do coração. Nabucodonosor foi lá e pegou? Foi. Foi porque Deus mandou. Ele sabia que Deus estava mandando? Não. Ele conhecia Deus? Não. Mas leia o livro de Jeremias que você vai entender. Deus falou, eu vou trazer aqui o meu servo Nabucodonosor. Ele vai destruir essa cidade. Ele vai destruir o templo. Ele vai levar vocês cativos. Nabucodonosor não está nem sabendo. Nabucodonosor era idólatra. Ele estava na Babilônia. De repente, ele é instigado lá. Ele vem com o exército, invade Jerusalém, destrói tudo, pega os objetos sagrados, empacota. Agora, escuta bem. Ele empacota, leva tudo para a Babilônia, leva, guarda no estoque da casa, do templo, do seu Deus. Guarda lá o estoque. Você não vê em 40 anos Nabucodonosor se metendo a beijo e fala, pega lá aquele prato de ouro lá de Jerusalém que eu quero comer nele. Pega lá aquele castiçal de ouro. Eu quero iluminar o meu palácio com ele. Eu quero beber naquela taça de ouro do sacerdote de Jerusalém. Não. Ele trouxe, colocou tudo lá, empacotou, guardou e lá ficou. 40 anos. Vem o bonitinho do Belsazar, fala, vou, vou, pego, eu também vou pegar. Estão entendendo? O que que deu? Deu B.O., meu irmão. Deu muito ruim. Porque no coração de Nabucodonosor havia temor. Nabucodonosor tinha muito temor. Por isso que ele respeitava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Ele tinha temor. Ele não conhecia Deus. Ele tinha temor. Já Belsazar era depravado. Belsazar era aquele cara, sabe, um cara sem regras, um cara sem estribeira, sem nada. Aconteceu agora uma cena, agora há poucos dias. Desculpa os irmãos da internet, eu tenho que tirar isso aqui do ar. Só um minutinho. également. Desculpa. sogar por mim. Que não quer tomar, que não sei o que lá Aí dá um pacote de batata na mão do menino Gente, amor não é bem O que essa geração pensa que é, não Amor é outra coisa Estão entendendo? Aí agora tá um menino condenado Que se não fizer algo radical O médico falou, se não fizer algo Radical Radical A vida dessa criança será encurtada Absurdamente Muito cuidado ao analisar porque que Deus Permite certas coisas com certas pessoas Tipo, ah, fulano fez, deu certo Eu vou fazer também Fulano fez e não morreu, eu também vou fazer Aí é que está o perigo Antes de Ananias e Safira, muita gente também Roubou de Deus Depois de Ananias e Safira Muita gente roubou de Deus Tem gente que rouba de Deus ainda hoje Estão entendendo? Qual é o problema então de Ananias e Safira? O que é que tem na história de Ananias e Safira que não tem nas outras histórias? Afronta direto a Deus Afronta direto ao Espírito Santo Afrontar a Deus abertamente Como se Deus fosse um boboca, um tolo Não, o nosso Deus, gente O nosso Deus é tão amoroso quanto glorioso Quanto reto, quanto justo Amém, Jesus? Quarto lugar, os julgamentos de Deus são sempre segundo a sua santa palavra Olha o que diz o verso 5 Na mesma hora Em que momento? O cara falou assim Cadê? Traz isso aqui, eu quero beber no copo lá de Jerusalém Aquele que o vovô trouxe Aí vem o cara O cara pega Pá, enche de vinho Quando ele leva na boca Diz Na mesma hora Apareceram os dedos de mão de homem Que escreviam, vírgula De fronte do castiçal, diz o texto Em frente a menorar O cara era lixo mesmo O cara falou Traz tudo A menorar, gente Só o sacerdote via Ela ficava escondida no templo Ninguém via O cara vem Põe lá Aquele objetivo Deve ser uma coisa extraordinária Aquilo E coloca lá Acende aí Bora, ilumina isso aqui Não sei o que lá Traz Põe aquela mesa lá Põe não sei o que E ele começa a profanar Aquele desafio Aquela afronta direta a Deus E vou te dar Essa eu vou dar de graça Escute bem Grande segredo Para jamais afrontar a Deus Quer saber? Não quer saber? Não vou mudar de assunto Vou contar só pra Dani Então depois E pra irmã Ruth Grande segredo Para jamais afrontar a Deus Vou te dar agora Quando eu falava Eu falava Aposto Mas isso não é segredo Mas é um segredo Para jamais afrontar a Deus Aberta ou veladamente Humilhe-se Seja qual for a situação Que você está passando Seja qual for Seja qual for Talvez um belo dia Espero que não Um belo dia Você se encontra No fundo do buraco Do poço Lá na cisterna Lá no buracão Se algum dia aconteceu Acontecei isso com você Escute bem Deus não se escandaliza Com nada Nada escandaliza Deus Nada Se algum dia Você se achar Numa situação Em que você Tenha vergonha De si mesmo O segredo é Humilhe-se Humilhe-se Se lança Diante dele Se lança Nós temos Eu poderia citar Aqui Eu tenho seis minutos Para acabar o culto Eu poderia sair citando Aqui para vocês Textos e mais textos Mas um pelo menos Jesus conta a parábola Fala Veio um fariseu Diante Eu estou aqui Senhor Eu sou Eu dou o dízimo Eu faço aquilo Não sei o que lá Eu cumpro a lei Não sei o que E aí tinha um publicano Lá um cobrador de impostos Que era considerado O lixo da sociedade Na época Eu não sou igual A esse ali Aquele ali E o publicano Que era de fato publicano A Bíblia diz Que ele não ousava levantar a cabeça E batia no peito E dizia Perdoa o meu pecado Senhor Dê misericórdia de mim Senhor Porque eu sou pecador Aí Jesus diz Qual dos dois que saiu justificado? Você está entendendo? Deus não se surpreende com pecado nenhum Não gente Tem gente que fica com vergonha Medo de confessar pecado Mas se eu confessar Ele vai ficar sabendo Se eu disser Ele vai descobrir o que eu fiz Não meu irmão Ele já sabe Tem tempo Ele sabia O que você ia fazer Ele sabia Já que você ia fazer aquilo Então nada escandaliza a Deus Humilhe-se Humilhe-se Não dê lugar a soberba Sabe A altivez Nada Humilhe-se Humilhe-se Digam graças a Deus E eu termino dizendo Número 5 Mantenha Mantenha o seu espírito excelente Não se contamine Uma hora isso fará a diferença Verso 12 Meu Deus Olha o verso 10 A rainha Por causa das palavras do rei E dos seus grandes Entrou na casa do banquete E falou à rainha E disse Ó rei Vive eternamente Não te perturbe Não te perturbe os teus pensamentos Nem se mude O teu semblante Há no teu reino Um homem Que tem o espírito Dos deuses santos E nos seus dias O teu pai Se achou nele luz Inteligência E inteligência E sabedoria Como a sabedoria Dos deuses E teu pai O reino Abugdonosor Sim Teu pai Ó rei Constituiu o chefe Dos magos Aí verso 12 diz Por quanto Olha bem Por quanto Se achou neste Daniel Um espírito excelente Ciência e entendimento Interpretando sonhos Explicando enigmas E solvendo dúvidas Coloque-se de pé Por favor Eu te pergunto Quanto tempo Precisa Hoje Para corromper Uma pessoa boa Quanto tempo É necessário Hoje Para você pegar Uma pessoa Pura e boa E tê-la Corrompida Completamente Eu não tenho Essa resposta Porque cada caso É um caso Mas eu sei De uma coisa Cerca de 43 Irmão Ronaldo Você está com 70 aí? 66 Então olha bem Muito mais Da metade Do tempo Que você viveu De vida Quem aqui Tem menos De 43 Levante a mão Não preciso dizer A idade Mas só Menos de 43 Uai Sônia Que isso? Você está com Essa carinha de 35 E está tentando Me enganar Menina? Gente 43 anos 43 anos Daniel estava ali Naquela peleja Entra rei Sai rei Um mais pagão Do que o outro Um mais nojento Do que o outro E entra e sai E joga na corda dos leões E não sei o que lá Que eu vou jogar na fornalha Que eu vou fazer isso Que eu vou fazer aquilo E vai, 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 vai 43 anos Depois, irmã 43 A rainha Não é o irmão Da igreja Não era o pastor De Daniel É a rainha Vira e fala assim Esse Daniel Tem um espírito Excelente 43 anos Depois Manda chamá-lo Manda chamá-lo Sabe por quê? Ele tem um espírito Excelente Vamos pedir a Deus Esse espírito Excelente Irmãos Nós já temos O espírito Santo Que é Excelente Amém Mas nós queremos Que o nosso Espírito Seja Excelente Que o nosso Coração Seja Excelente Você vai passar Por situações Das mais Malucas Vai Já deve ter passado Por muitas Claro Pode ser que venham Outras por aí É verdade Mas proteja o seu coração Proteja o seu espírito Amém Não há nada Que justifique O que venha Valer a pena A corrupção Do nosso coração A corrupção Do nosso espírito Feche os seus olhos Põe as mãos Diante de Deus E Eu ia orar Para você repetir Mas eu não vou fazer Isso não Vou pedir Para você mesmo Fazer a sua oração Peça a Deus Fala com ele Senhor O passado Está no passado Mas daqui Para frente Me dê um espírito Excelente Me dê um espírito Tal Que daqui a 10, 15, 20, 30 40 anos Alguém olha e diga Se não Aqui está fulano O espírito dele Continua excelente Dá-me esta bênção Senhor Me dá esta graça Porque desta forma Eu quero honrar a ti Como eu testemunho Com o meu comportamento Com a minha vida Não apenas com as minhas palavras Mas com a minha vida Eu quero honrar o Senhor Para a glória do teu santo nome Enquanto isso Senhor Eu consagro as primícias Diante da tua presença Eu as movo Diante do teu altar Para que O ofertante Seja aceito Como diz a tua palavra Em Levíticos Capítulo 23 Pai guarda o teu povo Continue Aumentando a tua medida Sobre nós Nós continuaremos Sendo responsáveis Em nome de Jesus Amém Senhor Graças a Deus Senhor eu abençoo A tua congregação Nesta manhã Que cada um seja Coberto com o sangue Do Cordeiro Que a benção Do Senhor Venha sobre cada um Que a tua bondade O teu amor Ó Deus Venha superabundar No meio de tanta coisa Que acontece no nosso dia a dia Nós vivemos em dias maus Que o Senhor tem feito entrar Pelas portas da New Time Church Em nome de Jesus Eu te louvo pela vida Dos meus irmãos Que estão online Estão participando Senhor Dos cultos Que assistem Gravado depois Ó Deus Em nome de Jesus Eu também te peço Ó Deus Uma explosão De bondade De justiça De graça De amor De espiritualidade Da parte Do teu espírito Sobre a tua igreja Sobre os teus filhos Sobre as famílias Que nos acompanham Em nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré E todos nós Dizemos Amém Jesus Dá glória a Deus Aí pra eu ouvir Pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Amém